Oi meus amores! Hoje no Carrefour tem várias ofertas, chegaram também novidades, já já mostro pra vocês e olha isso, aparelho de jantar e chá que era R$ 239,90, hoje com desconto R$ 129,99 ele vem 16 peças, tem também outras estampas, tem panelas, eletros, TVs com desconto gente, olha que lindo, escorredor, é dobrável, tem nessas cores, pessoal R$ 34,99, olha isso se você gosta de ver tour nas lojas, nos supermercados, pra economizar como eu, inscreva-se no canal pra me acompanhar se gostar, deixa seu joinha, ajuda bastante, gente, assim o YouTube entende que vocês estão gostando e recomenda nossos vídeos pra mais pessoas conjunto de cestas, vem 9 peças nessa cor é novidade por aqui R$ 54,99 ou em 5 de R$ 11,00 olha gente deixa nos comentários qual cor você mais gostou siga a gente também no Instagram do canal arroba rutinha de tudo um pouco liquidificador com filtro de R$ 189,90 por R$ 129 gente, batedeira planetária de R$ 529,90 por R$ 199,00, 700 watts 12 velocidades mais turbo aqui tem várias lavadoras de roupas essa é R$ 1.798 é de 11 quilos da Electrolux é uma sugestão de uma inscrita querida do canal ela tem reutilização de água dispenser e filtro que retém fiapos ela era R$ 2.199 tá com mais de R$ 400,00 de desconto essa daqui, gente R$ 2.099 tem multidispenser filtro também que retém fiapos é uma lavadora bem bacana da Brastemp ela é de 12 quilos lembrando que eu faço tour em outras lojas supermercados pra vocês compararem preços e também posto aqui no canal vídeos curtos na guia short, gente multiprocessador R$ 259,90 vem com esse acessório 600 watts copo de liquidificador refrigerador R$ 2.798 gente, ele é frost free que não precisa descongelar de 386 litros e custava R$ 3.449 gente, está mais barato hoje vai economizar mais de R$ 600 e olha pessoal vim mostrar pra vocês que é iluminação de LED função turbo que gela mais rápido e prateleira altura flex lavadora Consul de 15 quilos R$ 1.898 cafeteira R$ 229,90 filipes valita 40 xícaras de café gente prepara bastante cafezinho aparelho de jantar R$ 269,90 tem de várias estampas tem até empoar esse é o Florence com tom azul tem o Corona com detalhe empoar é o Ema e o Corona Florian lembrando pessoal que em todos os Carrefour tem alguma promoção é aquilo não é o mercado inteiro que está na oferta mas sempre tem alguma coisa bacana que a gente está pesquisando chaleira R$ 39,99 tem nessas cores deixa pra mim nos comentários se não achou que está pesquisando de qual cidade vocês nos assistem que é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham aqui é rolo adesivo tirapelo R$ 6,49 Mop Flash Limp R$ 89,99 vocês gostam de usar Mop? gente estou pesquisando pra mim poder comprar bule R$ 49,99 no cartão meu Carrefour sai R$ 44,99 jogos de panelas panelux quatro peças R$ 169,99 são antiaderentes tampas de vidro cabos e alças antitérmicos tem nessas duas cores gente dê sempre uma olhadinha na nossa comunidade aqui no YouTube que eu sempre deixo pra vocês lá alguma enquete pra gente poder entender o que vocês estão pesquisando dou algumas dicas esse é o jogo da Tramontina 229,99 também tem nas duas cores são antiaderentes quatro peças gente a tábua sexto ela é linda olha ótima pra lavar saladas legumes verduras tem um ralinho e olha só gente bem bacana hoje eu encontrei nessa cor R$ 42,99 panela cava tem de vários tamanhos eu encontrei aí gente a partir de R$ 54,99 se tá gostando do vídeo deixa o seu joinha ele ajuda bastante você também pode aproveitar pra se inscrever no canal pra não perder os demais vídeos e ativar o sininho das notificações assim o YouTube avisa quando eu colocar outro vídeo gente tá Pioqueira R$ 39,99 aqui tem produtos com até 50% de descontos mini processador R$ 99,90 bril redondo R$ 229,98 panificadora R$ 449,00 quatro tamanhos de pães fritadeira de quatro litros R$ 399,50 aí tem outras aqui também ó liquidificador R$ 99,98 tem vários micro-ondas olha R$ 699,50 R$ 698,00 gente olha esse que lindo kit pra cozinha R$ 299,00 ferro R$ 79,99 britânia a vapor eu agradeço a todos que tem compartilhado os nossos vídeos com seus amigos com alguém pra conhecer o canal rotina de tudo um pouco manta queen R$ 172,79 tem lisa tem estampada tem outras de R$ 159,99 casal é liquidação gente do inverno tem essas aqui ó a partir de R$ 47,99 lembrando que aqui no canal eu compartilho o tour nas lojas também faço a pesquisa de preços no site assim vocês veem a diferença da loja do site e também mostro móveis pra cozinha sala quarto toalha de banho R$ 19,99 rosto R$ 9,99 a almofada R$ 13,99 cores sortidas tem muita coisa aqui gente tem cama mesa e banho decoração cada vez que eu venho eu mostro alguma novidade olha essa manta com manga tem de várias cores ótima dica pra você ficar deitado ali naquele dia de frio com a manta e mangas R$ 63,99 olha gente que linda fritadeira R$ 200,99 e sanduicheira R$ 94,99 ela é a mini grill 750 watts gente eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo aqui no canal sejam sempre muito bem vindos gente todos os dias eu saio gravo pra vocês uma pesquisa de preços e olha pessoal eu não ganho de loja mas fico muito feliz quando ganho sua curtida seu comentário incentiva bastante o meu trabalho eu saio e gravo mais vídeos pra vocês as assadeiras tem de R$ 34,99 de silicone gente olha isso tem forminha de R$ 15,99 tem de vários preços pegador R$ 15,99 afinal gente pesquisamos preços pra todos os gostos e bolsos o que é caro pra mim pode ser barato pra vocês aqui tem a lava salada de R$ 39,99 e a panelinha de usar no microondas R$ 22,99 aqui é fone elétrico R$ 469,90 da Multilaser 46 litros mas hoje baixou o preço pra R$ 398 TV Samsung 4K R$ 2.998 vai economizar mais de R$ 500 essa é R$ 2.399 50 polegadas TCL 4K e essa 60 polegadas R$ 3.198 é Samsung gente vai economizar mais de R$ 700 era mais de R$ 3.800 e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado do tour por aqui também tem plantas flores são sugestões de inscritos obrigada a todos pela sugestão pelo like isso incentiva bastante o meu trabalho meu muito obrigado e até a próxima pesquisa beijo gente até a próxima tchau tchau tchau